Eu sou a Ana Paula da Fecarícia, quero que Deus abençoe mais uma semana, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus clientes e amigos. Hoje eu vou mostrar pra vocês a cueca Calvin Arte, a gente trabalhamos com ela lisa e estampada, a Fluir lisa e estampada. Trabalhamos também com a nossa tanga Udol, que agora chegou pra gente. Trabalhamos com a nossa cueca do vovô, trabalhamos com a Calvin Arte infantil do M.O.G.G., trabalhamos com a Juvenil do M.O.G.G., trabalhamos com calça leg, topper, tudo que vocês imaginarem de roupa de ginástica. Trabalhamos também com o nosso pijama suede, por frio. Nossa, que tecido maravilhoso. Vai aí câmera, mostra a nossa loja. Vai! Trabalhamos com os nossos pijamas também de algodão e trabalhamos também com nossos pacotes. pacotes de meia que tá na promoção boa, R$ 24,99 e pacotes de meia com 4 a R$ 9,99. O telefone da nossa loja é 22-98-874-9030. É só procurar com a Hecaria e FIA. Tchau! Tchau! Tchau!